Fala rancheiros, e aí? Beleza? Ó, tamo indo embora da praia E... Um carregado Mostrar pra vocês a autonomia, acabei de zerar aqui no painel Depois eu vou abastecer, fazer a média no tanque também Pra vocês verem Mas ela veio fazendo 10 9.7 né? 10 E... Viagem de boa e tal Se vocês gostam de curtir a viagem, vamos curtir um pouquinho a ver da praia Então isso que é felicidade, ó Passa original, passa, é insu-filme Música 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 A altura dos prédios que tá erguendo aqui em Camboriú, cara Aranha-céu O chão, velho, deve tá pedindo a rega de tanto prédio Música Mais alto que o bondinho que não foi o prédio Música Música Reparamos pra comer aqui no madeiro Vou aproveitar que já estamos parados aqui Bacê Ela veio fazendo aqui, sério Vamos ver, 11 e meio, ó Andando a 100 por hora, ó 11 e meio Olha, comecei a filmar, mostrei pra vocês Tá tendo algum encontro ali, cara De Canã, vai ter algum evento aqui na cidade Acho que é Barra Velho O nome dessa cidade Quando o posto aqui é Bacê Na volta, na vinda, nós paramos pra almoçar ali no outro lado Bom Em 200 metros Vire à direita Em seguida, vire à direita Mandando virar aqui que tá na rota pra ir pra Bora Ah, não filmei muito Preciso que com muita intimidade, essas coisas e tal Mas Filmei um pouquinho dos passeios aí Espero que vocês tenham gostado Vou filmar um pouquinho do trajeto aqui E mostrar Vou tanquear agora com a caminhonete S10 S10 Tanquear e tocar viagem Comer e tocar viagem Ó, como eu abasteci Eu zerei o 2 aqui Porque ela tem dois painéis O 1 e o 2 Eu zerei o 2 Porque a gente vai tirar na bomba aqui pra ver Nós vamos tirar na bomba pra ver Se marca certo o painel da Maroc E eu já mais ou menos balizei Marca certo sim Esse carro novo Ainda mais que usa pneu original Esse carro novo Tudo marca É bem difícil um carro novo Que marque errado A tecnologia vem melhorando Cada dia mais Tá E vamos embora Agora eu vou comer aqui E tocar a estrada Depois a gente vai aparecer Mais uns pedacinhos Paramos aqui em Curitiba Aqui no jardim botânico Vamos lá Filmar pra vocês Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Aqui ficou bem bonito E ficou bonito o parque Aqui ficou bem bonito O jardim bem cuidado E ainda é de graça Sempre quando é de graça As coisas A maioria das vezes é destruído O povo vai lá e destrói É bem bonito aqui Eita dançarina Eita dançarina Tamo parando em Londrina Ontem vocês viram A gente foi em Curitiba Agora tamo indo pra casa Eu ia na loja do Paulinho Superbike Só que Pobre azarado Sábado é fechada A loja do cara Ele tá lá Num treino fechado No autódromo Então não teve como eu ir lá Visitar a loja do Paulinho Superbike Quero que eu comprar uma moto Vai mexer pra mim Esportivo Naked Agora né Tá Londrina Vamos embora Também tá fazendo 10 por litro Sentido presidente prudente Parar num posto bem bacana Que eu gosto de comprar umas calças As calcinhas baratas Calcinha Em 1,6 quilômetros Mantenha-se à esquerda Para a avenida 10 de dezembro Tá lá à esquerda Estamos aqui Em presidente prudente Que num posto que eu sempre Paro aqui Que tem um bichinho Deu Beleza 67 67.5 Vamos ver se tá certo O computador de borda Caminhonete 67.5 Ai Vamos ver Deixa eu continuar 672 Vai passar de 10 672 Dividido por 67.5 9.9 Vamos ver o que tá marcando aqui Isso aí eu consumo 9.95 É 10 Olha lá Os caras estão saindo pra trilha aqui Bate em cima Deu 9.95 E sim 10 por litro Tá bom Tá bom demais Vamos Pagar agora E tocar a viagem Aí Já chegou lá em Santa Catarina Me deram Isso aqui Estabilizador de combustível diesel E achava que era só das V6 Eu falei no vídeo pra vocês Mas não Eu assinei lá Diz que é Montadora com água Campo Grande Nunca falaram isso Fizemos 5 revisão Já lá E nas outras Também 100ml Eu já usava isso aqui Nas Toyotas Pelo menos que o diesel comum Act Oil Que é a original Original não É utilizado nas máquina case Se você for pesquisar Vocês vão ver Act Oil Tem outros Acho que a Jundir Também tem Mas é outra marca Eu gosto do Act Oil E isso aqui é da Volks Não sei que marca aqui Beleza Químicos Marco Marião Marcondes Estou aqui Contribuído por Teccom Vou tocar então Chegamos Polícia já tá dando nojo Já tinha um cara Na BR preso Torei 3 estados Não vi uma polícia Na rua Já tinha prendido Uma moto ali na BR Com a sua amiga Eu ainda tenho certeza Que a pessoa não curta a mão Mas chegamos Aí cê ranchei Espero que vocês tenham contado Nossa viagem Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o like Falou Tchau Pus